A derrota de hoje é uma derrota que é pessoal e intransmissível. LISBOA! 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 Seja história hoje em Lisboa! Doutor Rui Rio, aparentemente há indicações... Bem, é? Doutor Rui Rio, esta notícia de que... O PS venceu estas eleições. Eu gosto muito de Lisboa, é a minha cidade, fui Presidente da Câmara, mas é também agora o motivo para dizer que o país não é só Lisboa. Portanto é uma vitória global do PSD, particularmente em Lisboa, mas uma vitória global do PSD. É essa a minha obrigação, disisto muitas vezes. É uma indiscutível vitória pessoal e política do engenheiro Carlos Moedas e merece por isso as felicitações indiscutíveis. E terminar com um agradecimento muito profundo, muito sentido, ao povo de Lisboa. O povo que jurei servir quando assumi funções, a quem dediquei o melhor de si e que merece que todos continuem a dedicar o melhor de si mesmo. Viva Lisboa! Viva Lisboa! Viva Lisboa! Para Fernando Medina, com quem falei, desejei-lhe o melhor para a sua vida pessoal e profissional. Atenção, atenção. Isto é muito importante, isto é muito importante e é muito importante porque a democracia é isso mesmo. Muito bom! Meus amigos, vamos a isso, vamos para os novos tempos, vamos para os novos tempos, vamos mudar Lisboa. Obrigado pela vossa força, obrigado por tudo, obrigado por esta oportunidade, esta oportunidade é de todos. Viva Lisboa! Viva Lisboa!